Em geral, a gente costuma dar mais valor para alguma coisa quando sentimos sua falta. Quem já ficou sem energia elétrica em casa sabe disso. Ficamos sem banho quente, sem TV, sem luz, sem geladeira, sem informação. A vida para. Voltamos praticamente à idade da pedra. Atualmente no Brasil, vivemos uma crise de energia. Nas últimas décadas, a população brasileira só cresceu. Acontece que a infraestrutura energética não acompanhou esse crescimento. Faltou investimento o suficiente na expansão do sistema de hidrelétricas, nossa principal fonte de energia. Faltou investimento na modernização e manutenção das redes. Faltou investimento na construção de reservatórios de água que mantenham as usinas em funcionamento. Só para se ter uma ideia, atualmente os reservatórios estão no mesmo nível de 2001. E por falar em falta, é só faltar chuva por um período mais prolongado e pronto. Começam os apagões, os apaguinhos e, consequentemente, o racionamento. Mas essa história não é de hoje. Não começou agora. Não nasceu com esse governo. O PSC acredita que as soluções para estes e outros desafios que o Brasil precisa vencer dependem de uma política com base ética, de honestidade e de planejamento. Dependem do uso responsável das verbas destinadas a cada setor. E mais, o PSC acredita também que as melhores soluções são aquelas que contam com a participação de todos. No caso da crise energética, cabe ao governo planejar e investir em novas hidrelétricas e reservatórios com competência administrativa. Cabe aos ambientalistas e especialistas sugerir e insistir em novas opções de fontes de energia para cada região brasileira. Cabe à indústria brasileira oferecer produtos de baixo consumo energético. Cabe à população fazer o uso racional e sustentável da energia elétrica e da água. Ética, planejamento, honestidade, responsabilidade e participação estão na base das melhores soluções. PSC. O ser humano em primeiro lugar. 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 PSC. O ser humano em primeiro lugar.